Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui mais um caso apresentado pela polícia. Eu estou aqui com o Bruno Rabelo dos Santos, ele tem 22 anos. O Bruno é natural de Presa de Porco, município de Buriticupu. O que o Bruno estava fazendo? O Bruno disse que saiu de casa com um amigo, um amigo dele chamado Macione, e foram curtir as festas da independência no município de Alto Alegre do Pindaré. Segundo ele, já no retorno, eles estavam retornando para casa, disse que alguém passou por eles e atirou contra eles, acabou atingindo o amigo dele, o Macione, e pegou de raspão nele. E sei que a polícia encontrou o Bruno com um revólver calibre .38. Ele foi aqui autuado, o porte legal de arma, está aqui na delegacia, e o amigo dele, o companheiro dele que estava junto com ele, foi hospitalizado. Bruno, conta para a gente essa história aí. Passou alguém por vocês e atirou? Como é que foi isso aí? Os caras passaram de carro, não deu para ver que eram os caras, não. Passaram, atiraram, não. Deu dois tiros, caíram e não matam já correndo, entendeu? Aí só passaram a gritar, aí mataram o moleque. Aí saí correndo para o outro lado da linha do trem, entendeu? O carro fez a curva, voltou, iluminou de novo e foi embora. E o senhor à noite? À noite, de noite. Às oito horas da noite já. Fez a curva, iluminou na linha do trem e foi embora de novo. Aí o moleque lá gemendo, gritando de dor, eu fui pedir ajuda para o pessoal da fazenda, pedir ajuda, o pessoal ajudaram de boa, entendeu? Chamaram a ambulância, chamaram a polícia civil. Aí foram lá, acudiram o rapaz, levaram para o hospital e me trouxeram para cá. E essa arma para que era? Era só defesa mesmo. Defesa contra quem? Rapaz, a gente anda no mundo, né? Tem muitas coisas, tem ladrão para porra nesse mundo, aí o pessoal mata pessoas inocentes, que nós estávamos indo agora, os caras chegaram a atirar de nós. Comprou essa arma aonde? Essa arma eu comprei lá no preso de fogo mesmo. Comprou por quanto? 2.500. 2.500 reais no 38. Usado já. Usado, né? Na mão do rapaz, eu não sei nem quem é. Tem passagem? Nenhuma. É usuário de drogas? Sou. Usa o quê? Maconha. Muito bem. Não tem passagem nenhuma? Nenhuma, graças a Deus não. Não sabe quem atirou? Não sei. E a polícia te trouxe para cá, agora porte legal de arma. E agora? Puxar o Veneza.